Começamos a edição de hoje falando sobre um assunto sempre muito bem-vindo por aqui. São as panques, plantas alimentícias não convencionais. A erva baleeira é uma espécie muito popular, principalmente nas regiões litorâneas e utilizada para curar ferimentos e inflamações. Ela é também valorizada na cozinha como tempero. Que tal ter essa planta em um vaso perto de você, onde você costuma preparar os alimentos? Essa é a dica prática de hoje da extensionista social da EPAGRE, Sônia Bortolanza, que trabalha no Centro de Treinamento de Chapecó. Acompanhe! Oi pessoal, vocês conhecem a erva baleeira? Nós vamos ver hoje a erva baleeira aqui. A erva baleeira é uma planta que nós utilizamos na alimentação como tempero. No meio rural, ela é muito utilizada no tempero da alimentação. Adicionando ao sal grosso junto com ela, triturando depois de secas as folhas. E o pessoal conhece ela também como caldo de galinha. Hoje eu não vou mostrar para vocês ou falar sobre as propriedades dessa planta. Hoje o que nós vamos fazer é ensinar vocês a produzirem a muda da baleeira. Então eu vou mostrar para vocês, aqui numa torceira mais jovem, de como que nós vamos fazer essa muda. Eu retiro um galho. Eu faço alguma retirada de algumas folhas. Está pronta uma muda. Agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos plantar a muda de baleeira aqui num pequeno espaço, nesse vaso. Assim como eu posso fazer o plantio dessa muda de baleeira, lá na horta, se eu tiver o espaço. Então primeiro vem a terra. Bem aerada. Que daí dá condição da umidade permanecer no solo, para dar vida e formação da raiz e essa muda pegar. Um lembreto importante é assim, que nesse vaso e nessas mudas que eu for colocar aqui, primeiro que o vaso precisa ter furos no fundo, para a água poder drenar e a terra não ficar compactada e matar a minha mudinha. Outro detalhe importante, qualquer planta precisa de sol. A baleeira precisa de sol, precisa de água e precisa de uma terra de boa qualidade. Se você não tiver um local para ir buscar essa terra, não tem um sítio, pode comprar em qualquer agropecuária. Então, agora que nós estamos já com as mudas, feita a limpeza delas, estão prontas para o plantio, vou mostrar para vocês como que o plantio é tão simples dela. Abro uma pequena cova, coloco a muda, chego à terra, aperto bem com os dedos, está plantada. Vamos para a próxima. Abro a covinha, coloco novamente a mudinha aqui, aperto novamente o solo, está plantada. Essa planta não vai ficar só desse tamanho, gente. Depois que ela realmente pegar no solo e enraizar, ela vai brotar. E aí você vai consumi-la. Tu vai cortando com a tesoura os brotos que vão surgindo, as folhas, para o teu consumo na alimentação. Não tem como deixar essa planta crescendo à vontade, porque ela é uma planta que vai crescer muito na horta, né? Quando eu tenho um canteiro menor, que é um vaso, eu preciso ir fazendo as podas. Conforme vão surgindo os brotos, eu vou cortando e vou consumindo na minha alimentação como tempero. E lembrando dos cuidados que eu devo ter sempre, sol e água. Bom, para finalizar, pessoal, o meu desejo para vocês de sucesso com essa forma de plantio de plantas, de temperos para os pequenos espaços, para os apartamentos ou varandas, ou até mesmo numa horta. Isso também se aplica, tá? E em breve estaremos voltando com novos temperos que podem ser utilizados na nossa alimentação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti